O Slicer é uma função onde podemos dividir um trecho da música em até oito sequências, sem que ela pare de correr por baixo, assim como no Slip. Por exemplo... E aqui eu tenho os parâmetros. Caso você queira utilizar o Slicer junto com o Loop, basta você pressionar o Shift e Slice. Lembrando que, se você quiser utilizar os parâmetros, basta mover para a esquerda ou para a direita. E aí E aí E aí Obrigado.